Olha aqui, pestinha. Eu não tenho nada em comum com a vadia da Rosia. Ela não passa apenas de uma das criaturas que tem inveja de mim. E outra coisa. Ela herdou mais coisas de mim do que dele. Com certeza ela não herdou a parte inteligente da família, prima. Trolisa não só tem inteligência como beleza também. E ela é o único membro da família alto. Ainda acho que ela puxou mais a mim que vocês. Trolisa tem grande orgulho do seu pai, o poderoso troll. Orgulho de você? Até parece. A Trolisa pode até ter um belo corpo, mas a cabeça dela deixa a desejar. Olha aqui. Pode até ser que o Braulino tenha tido um filho com outra mulher. Mas ele me considera a namorada número um. E é isso que importa. O Braulino pode até ter o físico e órgão de um homem. Mas por dentro ainda é um garoto. Braulino tem um padrão diferente de beleza. Porque acha que gostou de você. Pelo menos, sei que o Braulino não é um amor platônico. Assunto que entende bem, né, Ana? Calma. Somos todos amigos. Não precisamos brigar. Se alguém arrumar briga aqui, vai levar uma chifrada na bunda. E aí, pessoal? A minha flor de lotus está em casa? Por que estão me olhando com essas caras? Foi algo que eu disse? E você ainda pergunta? Vai deixar a conta logo com o seu pai, o rei dos caloteiros? Ou seja, nunca veremos a cara desse dinheiro. Não sejam tontas. Em momento nenhum disse que meu pai ia pagar. A despesa será paga por, digamos, um contato muito importante meu. Ah, é mesmo? É. Não me diga. Até uma vadia fofoqueira como você deve saber que vão fazer um filme na cidade. E só por curiosidade, o produtor é parente meu. E conhece gente famosa. Que me dizem? Bem, pelo que sei o teste de atriz só vai ser lá pra próxima semana. Puxa, isso vai demorar pra caralho. Vou ficar puta de ansiedade até lá. Que tal nós se divertimos lá na colônia nudista da sua irmã Eva? Não podemos ir lá tão cedo. Lembra do vexame que demos na última vez? O pessoal nos pegou no ato. Sinto muito ter chamado atenção. Relinchei mais alto que devia. É, Justin. Acho que nem mesmo um cavalo de verdade relinchava como você. E agora, o que faremos, Mauricinha? Tive uma ideia. Que tal visitarmos meu primo Matt? Ele deve estar com sua namorada cabeçuda elaborando a festa dela. E aí